E aí, Antônio, Tony Bo, esbanjando o rolê aí, dando um show, realmente, no nosso trial. Legal o detalhe ali, a troca de marcha, ele pôs uma terceira ali pra subir nessa pedra, voltou pra segunda. E olha a rotação do motor, é nítido isso que eu comento. Como você vê que ele precisa disparar, literalmente, menos o motor com a embreagem, né? É muito mais no acelerador, claro, que tem o trabalho simultâneo ali dos cinco comandos, né? Dois freios, embreagem, marcha e acelerador, tudo trabalhando de uma maneira conjugada, né? Completamente sincronizada, muita coordenação precisa aí pra estar andando, principalmente nesse nível. Tranquilo, Tony Bo, hein? Esbanjando.